13 minutos pode escuta 15 minutos eu acho comentar aqui fala galera do youtube tudo bem com vocês aqui é o santo mate livianças pinheiro gente mais um vídeo pra vocês do canal né privacidade de polícia tem que ter o mesmo fato né gente que é um jogo de terror né você joga com seus amigos joga com seus amigos se você puder viu ou joga pelo menos um playstation né porque eu vi isso aí também é de playstation que eu vi aqui no google play um abaixou ele faz tempo mas foi hoje que ele abaixou ele escolheu um errado e ele abaixou certinho não tem compensa né é um jogo totalmente reduzido pra vocês gente lembrando amanhã tem reforços com o mateus faria 19 minutos de vídeo tá pra vocês reforços com o mateus faria amanhã sem falta tá pra vocês vão logo começar esse treco eu tô sozinha aqui ó leve o cheiro de chão ó tem se leva aqui tem todos esses levos aqui pra você escolher e de escape e de filme e de coppite e de ferro vamos ter vamos nessa aqui localização nosso jogo potencial reparece que ele e ele tem mais afexos skit castelli horros cap nome do jogo tá então tá esperar alguns segundinhos aí e carrega rápida de brincadeira na o cap tem um it's e rival ó vai precisava observa Ok, alguém ouviu? Vamos olhar. Eu preciso de ajuda. Isso. Vamos agora jogar o jogo. Aqui. Ele trava, não sei pra quê. Né? Aqui é pra andar. Isso. Aqui é uma arma pra você suplementar. Não, você tem que ter uma arma, filho. Tem que ter uma arma. Presta atenção. Você anda aqui. Isso. Anda aí. Vamos. Começando esse treco. Eu tenho que pegar aqui algumas ferramentas. Não perturbar nada. Tem como pegar essas espadas. Tem como pegar, não. Não tem como pegar essas espadas, não. Porque elas são de ferro. Vira rápido. Nossa. Pode ser essa identidade. Oh, moça e janta. Estão oferecendo a moça aqui também. O jogo aqui tá... Oh, oh, oh. Capturei. Que bicho aquele lá. Que bicho aquele. Tem um homem bem ali. Tá vendo? Nossa senhora. Não dá nem condição. Almoço e janta. Vamos logo. Aqui um cozinheiro tá cozinhando. É. Engraçado. E eles são da Petite. Vamos escutar aí. É uma mulher. Tô jogando com mulher. Por que, velho? Gente. A mãe tem reforço. Como até os faria. Pra quem não sabe. Isso. Agora a gente vai ter que pegar algumas. Tá da boa. Vira pro outro lado. Esquece esse cara. Agora vamos me preocupar aqui. Vamos embora. Deixa eu ver se tem alguma porta aqui pra abrir. Essa porta aqui. Ih, o gravador tá aqui na frente. Fica aqui um pouco mais pra casa, meu filho. Vem aqui. Fica aqui. Isso. De mais uma distância. Abra a porta agora. Não. Tem que ter chave, minha irmã. Tem que ter chave. Presta atenção. Eu tenho que jogar alguma chave por aqui. Pera aí. Vai dar 5 minutos. Esse cara aqui. Ele. Movimenta logo. A pessoa achou alguma coisa aqui. Bem estética. velho. Não tô percebendo. Não tem nenhuma chave aqui, minha irmã. Ele é ruim de virar. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Vira logo. Aqui é o almoço do jantar. Agora eu vou virar pro outro lado e abrir a porta lá do fundoral. aqui. Tem uma porta aberta aqui, pelo amor de Deus. Não. Tem que procurar a chave. Eu vou achar essa chave agora. Nem que eu esqueça. Tem que achar. Vou achar na mesa onde tá aquele cara lá. Vamos lá. Ou a chave deve estar. Onde a chave deve estar. Tá aqui não. Tá nem aqui. Não tá na porta de mesa não. Aqui chave não se fica em mesa. Eu não tenho nenhuma condição aqui. Eu não tenho nenhuma condição aqui. Isso. Agora vamos pegar a chave lá naquele homem. Vamos ver se tem chave aqui. Vou encontrar. É a primeira coisa é encontrar. É a coisa que você tá pegando. Das coisas. Hum. Não tem chave aqui. Não tem chave aqui. Me ajude a encontrar sua chave. O homem ficou com ele. É possível, gente. Uma chave. O que o senhor acha que tem essa panela aqui? Essa coisa de cozido. Tá cozinhando comida aqui. Aqui não tá cozinhando nada de comida. Quero abrir a porta. Essas coisas não deixam. Embaixo a chave. Devia ser individual. Minha chave tá aqui. Meu Deus. Cadê a chave? O homem, você não vai ajudar a encontrar a chave, né? Porque eu tô... Eu sei. Acerto, mas vai. Eu acho que a gente tem essa chave aqui. Nossa cara aqui... Que suave é essa chave. Olha ficou claro! Tem que ver uma chave aqui... Ok. Não tá. Eu acho que derrame essa chave aqui. Ah, está. A gente tem só a chave. A chave tá aqui. Ah, não tem só a chave. é isso aqui é isso aqui não te perguntei nada ser maroco para chave aqui você não quer deixar pegar a chave não ixi o chamei pega ué não quer pegar a chave não então você quer uma maçã meu filho enquanto tá bem mesmo tá pegando a chave por quê isso parabéns agora e o é de uma maçã isso isso tá vendo a dificuldade que você tem isso aqui agora vira para o outro lado não pegar a chave vamos lá naquela porta vamos lá anda logo e vamos ver deixa que dá para abrir a porta abre logo encontrar chave encontrar a chave aonde meu senhor já tem que ter minha maçã aqui olha ele vai vir ele tá vendo isso aí tá vindo aqui é simulação gente vou contigo gente é 10 minutos eu nem escolhi esse que direi meu deus vamos logo onde ele tá indo isso aqui é do mal isso aqui é do mal vixi maria vixi maria vixi maria que isso meu irmão tem essa porta aqui também ela abre velho essa porta aqui não abre amor fica alguma coisa estranha não meu filho engraçado cadê o homem tá aqui o homem é é é estranho essas coisas aqui meio feio né tem gente procura alguma coisa interessante uma pena uma vela só um caderno um diário até um animais aqui ele não tá seguindo a gente não né ele ficou por lá não tem nenhuma coisa interessante nesse jogo não tem nada não gente 15 minutos de sorvete peraí já é 12 minutos daqui a pouquinho daqui a pouco me tem uma coisa aqui aqui tem gente essas não caramba que tava aliado ó ó ó deixa eu ficar outra portinha não é portinha não ah isso aqui não é porta não isso aqui não é porta nessa mesa mesmo ah tá coisa do homem tem alguma coisa pra pegar aqui não é não é que susto peraí não tem nem eu consigo preste aqui nessa casa o o está alto demais vamos lá o homem está bem ali onde eu pego onde eu pego então agora sim ele está dormindo os seus sonhos é a única vez que estou ganhando esse vídeo aqui agora foi uma luta para coisar os vídeos e nem agora eu consegui e a chape complete gente vou acabar o vídeo agora viu agora mesmo galera esse vídeo vai terminar por aqui se gostou desse vídeo, deixe seu favorito no canal nossa nossa gente vai ser o vídeo agora vai terminar por aqui se falhando e vocês fiquem com Deus mas nem velho que você acabou esse vídeo faz esse barulho então tá gente esse vídeo vai terminando por aqui se gostou desse vídeo medir ele deixe seu favorito e se inscreva no canal tá